O papai finalizando tudinho aqui E o cara tá aqui tomando um cartão Tá, como é que tá o dia? Bom dia Fala pessoal comigo, tudo bom? Então, a gente vai filmar hoje Hoje a gente vai fazer uma limpeza geral Nesse quintal aqui, pessoal Esse quintal tava horrível Entendeu? Deixei muito relaxado Olha só, olha só Olha só, vou mostrar pra você Olha aqui, olha Como é que tá o quintal? Como eu mostrei pra vocês já no vídeo anterior Então tá horrível, pessoal Então o que a gente vai fazer? A gente vai lá agora E vamos fazer a limpeza todinho Total nesse quintal Aqui tem um rapaz que vai me ajudar aqui Entendeu? Na esquerda cabeça Vou tá trazendo aqui pra vocês Então a gente tá... Já vamos mudar o início já Aliás, a gente já deu o início A gente parou aqui Pra poder tá mostrando pra vocês aqui Como é que vai funcionar toda a obra aqui Entendeu? Aqui tá o rapaz que vai me ajudar aqui Meu sogro aí Morri Pra gravar direito não Grava nesse jeito Assim mesmo de falar Mas... Esquenta a cabeça comigo não É assim mesmo Beleza, pessoal? Vamos lá Vamos nessa Como eu diria, pessoal Aquilo que eu falei pra vocês Mas tem que tirar o bergalhão, né O bergalhão aqui É da obra Faz parte da obra A gente vai limpar Esse corredor todinho aí Ele tá limpando ali Eu tô limpando lá na frente lá Eu tô limpando lá na frente lá Tá bom pra minha parte Então, gente Aqui tá a minha parte aqui Eu tô limpando Tô fazendo a empresa geral no quintal Não sei se vocês estão gostando aí Eu tô finalizando Aqui tudo devagarinho Que é o pé de pimenta Que a minha esposa ama Esse pé de pimenta Tá vendo aí? Basta como tá ficando, pessoal Quero daqui Esse saco ali Vou tirar tudinho Vou deixar uma limpeza geral Aqui no quintal Enquanto ela tá lá dentro Dormindo Espero mesmo que vocês Tenham gostado desse vídeo Esse vídeo é top Tô fazendo com Muito esforço aqui Eu não sei gravar Me dá sugestão aí, pessoal Como gravar Como botar isso aqui Pra frente É isso aí Capina tá ficando Show, uma maravilha Entendeu? E Depois de finalizar Eu vou estar mostrando pra vocês We say goodbye Refuse to question why I'm sad to say I'm sorry I'm sorry So lie Pretend that you're okay Swear that you will stay Keep trying for one day I'm sick of all these lies Don't care if I can't size There's nothing left for me to hide Don't wanna live a lie Too many lows, too many highs Too many things to criticize So I leave it all behind Don't wanna live a lie Então, pessoal Como vocês dizem ali embaixo A gente vai capinar ali Não dá pra vocês ver Não vai dar pra vocês ver Por quê? Eu tô tentando fazer uma gambiarra Que doido aqui De colocar essa gravação Em cima do tijolo Mas eu acho que não ficou muito bom não Vou até tirar daqui, ó Já avisei que vai dar merda isso Falei pra vocês que eu não sei gravar Tô tentando no máximo Finalizar isso aqui Entendeu? Essa gravação Eu não sei gravar muito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau I need some space to think this through Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing it on you's the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise, now's not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look away so you won't see Cause the pain is in my eyes Oh no Feels like I could break it any moment It shatter your insides Então meus amigos O meu tá ficando assim Estão finalizando aqui Entendeu? Tô fazendo a limpeza aqui o máximo Logo aqui, vou pegar logo esse cantinho da pimenta aqui Esse cantinho da pimenta aqui É um negócio que deixa bastante limpo Então é o que eu tô fazendo aqui pessoal Fazendo o máximo aí Mas vamos lá pra ver O que que ele tá fazendo lá Vamos lá Como eu te disse Vamos reparem Entendeu? Porque a gente tá fazendo obra Tô fazendo obra E tudo é devagar De acordo com o papai do céu Vem abençoando Nós vamos fazendo Motivo Então vamos lá Juntar a areia ainda né Pra finalizar Aqui foi o que ele finalizou pessoal A gente fica claro Que a gente vai tirar Vamos botar esse lixo tudo na cola Prática aí Preta E o amo Vamos botar aí Vamos botar ali Tirar só os matos Areia a gente Vamos espalhar por aqui Olha lá Já finalizou do outro lado lá Bota aquele ali Aí eu tava pensando aqui E tirar esse joelho aí Jogar esse joelho fora Esse joelho aí já tá década aí Bota no carro aí É vou jogar fora esse joelho aqui Jogar foda Então pessoal Esse joelho como esse joelho que tá foda Tá ó Bastante tempo aqui Desde quando eu peguei a casa né Também aqui Como é que tá a situação desse joelho Coitado Tá tudo quebrado Tudo podre Negócio de jogar fora No mínimo deve ter mais ou menos O joelho tá só esse de cima Debaixo tá foda não Aqui tá com lodo É a pressão que tá Só esse aqui mesmo Debaixo tá ruim não O carro tá pausado Então o cara falou que debaixo O pior aqui tá no muro aí Nossa Tá até hoje hein Esse muro aí é do vizinho aí Do lado Acho que não faz Isso Então a gente vai dar rachada aqui Pessoal ainda Tem quadro Quadro de bicicleta aí Jogado Quadro de bicicleta aí Quadro de bicicleta aí Isso é uma rã Limpinha não é rã de bala É rã de pintão criada no aquário Mentira gente Tudo mentira Eles acharam ali atrás de casa É uma rã Coitada Ela tá cheia de medo Morri Porque eu sei Que em algum lugar Deep down Em meu coração Eu ainda te amo Eu acordei quase agora Aqui tá dando onze alguma coisa Você já tá certo amor Tá Tá 10 e 31 10 e 31 E eu acordei agora Por isso que tá explicado Essa cara gorda aqui Tá E meus filhos Tão finalizando ali Juntos do meu Ex-codraste Gente eu esqueci de pegar o fone Pra poder adaptar aqui No aparelho Que eu tô gravando Pra não ficar com ruídos Pra vocês Então se ficar Vocês me desculpem Viu? I'd love for you baby Honestly Honestly Honest.